Oi pessoal, tudo bem com você? Oi bonitinhas fofos do meu canal, como é que vocês estão? Eu tô bem! Então gente, aqui hoje eu vou mostrar uma atualização, gente, faz uns tempinhos que já tem, que é da... da Hello Kitty e dos amigos dela, gente. O meu não tem tudo, eu tô mostrando só da minha casa. Mas se vocês quiserem, escreve aqui nos comentários que eu possa mostrar a atualização inteira, o que veio novo, tá bom? Gente, o que veio novo, eu posso mostrar tudo pra vocês. Então, hoje eu vou fazer o vídeo de decorar a nossa casa de Natal, porque já tá chegando o Natal e a gente vai decorar a casa. E gente, eu vou mostrar e eu vou aproveitar e eu vou mostrar a minha atualização em Toca Life World, de Miguel World, de Hello Kitty e dos amigos dela, né? Mas se vocês quiserem, escreve aqui nos comentários, pedem pra mim fazer, que eu vou fazer um vídeo que vai ser amostrando tudo que veio na atualização. Então, vamos lá! Ai, filha, gente, como vocês viram, eu mudei a minha mãe, me mudei aqui, ó. E essas são as roupas novas que veio na atualização, mas veio mais roupas, mas a que eu tô usando só é essa. Vem, Júlia, vem, João. Que Júlia é Nina, né? Ai, prontinho, fica aqui, Nina. Tá vendo, gente, a nova atualização, como é bem bonita. Mãe, eu vou lá pro meu quarto. Olha, gente, que lindo o meu quarto. Ai, que lindo. Ai, será que eu me maquio? Ai, que lindo. Eu amo me maquiar. Ai, eu vou ter esse aqui aqui. No meu quarto da roupa, gente, quando vocês estão vendo, não tem nada. Porque eu fiz hoje. Já faz uns tempos que teve essa atualização, mas eu consegui gravar só hoje. É isso. Ai, gente, a quatro, a Nina e o João estão assim por enquanto, mas agora eu vou mudar. Pronto, gente, já mudei aqui. Como vocês viram, aqui tem bastante coisa de sapo. Aqui sapo, aqui sapo, aqui sapo, aqui sapo. E aqui sapo, gente. Antes era um tema todo verde de sapo. Como vocês viram, quando a roupa era verde, tudo era verde. Mas eu mudei, gente, porque eu achei aquilo feio. Ai, meu Deus. Manhê. Oi, filha. O que a gente faz do mais de café da manhã? Filha, não sei. Amanhã eu vou pegar algumas recorações. Tá bom, filha. Vai lá. Como eu vou... Agora eu vou... Que, meu Deus. Tem bastante coisa de Natal e tem bastante coisa que não é. Essa não é. Ah, essa daqui também esqueci que não é. Ai, meu Deus do céu. Muita coisa. Aqui eu acho que não tem nada, né? Nada aqui que é de Natal. Aqui também tem bastante coisa que não é de Natal. Mãe, tem muita coisa aqui. Ai, árvore de Natal. Meu Deus, que isso? As coisas pra mim. Árvore de Natal é de Natal. Então eu vou pegar árvore. Isso não é de Natal. Ah, isso é. Aí a árvore veio aqui dentro. Eita, essa caixona parece que é, hein? Essas bolinhas. Essas outras. E aqui tem algumas roupas. E, gente, essa daqui veio no correio também. Tudo isso que tem aqui veio no correio. E veio essa daqui, gente. Da atualização da Relo Kit. Dos amigos dela. Aqui veio várias coisas pra poder enfeitar essa árvore aqui. Mãe, olha o que eu achei! Ai, filha, a árvore! Ela tá morrendo de fome, mãe. A gente tá nem tomando café da manhã. É, filha, porque... Porque ainda não, né? Ai, me deixa de calma. Eu apertei aqui. Ai, mãe. Essas roupas aqui, eu vou... Colocar elas aqui, tá bom? Tá bom, filha. Coloca aí, arruma certinho... Essas roupas. Tá bom, mãe. Eu vou arrumar aqui. Por enquanto, todas essas roupinhas é aqui mesmo. Mãe. Filha, o que não é de Natal, você guarda aí dentro. Tá bom. Mãe, tem um monte de coisa aqui. Tinha efe de coisa, assisti minha escola. E juntar cozinha. Mãe, tem um monte de coisa aqui. Sério, filho. Eu quero até ver. Mas até não fecha quase. Vou checar essa caixinha aqui. Ops. Fora. Prontinho. Agora sim. Aqui tem bastante coisa pra me enfeitar. Essas árvores que tem. Já tem três árvores aqui. Sério? Uhum. Três árvores, mãe. Uma vai ficar no quarto as crianças. Uma no meu. E outra na sala, né, mãe? Ou no quarto a sua... Não, filha. É no meu. Já tem uma na sala. Eu ainda não comprei, né? Mas a gente vai comprar tudo hoje. Eu já comprei pela internet. Quer dizer isso? Volta a chegar. E vai chegar quando? E vai chegar hoje, filha. Então, por isso... Que a gente vai enfeitar tudo hoje. Yes. Tô muito ansiosa. Mãe. Aqui dentro eu vou pedir pros pessoas aqui. Levar. Porque tem bastante coisa aqui que não... Dá. Não tá dando de... Ficar aqui dentro, mãe. É muita coisa. Sério. Tu ainda precisa ver, mãe. Eu vou jogar essas coisas aqui fora. Porque... Tá endoidando aqui, mãe. Tá bom, filha. Isso aqui eu não vou. Isso eu vou. Isso eu vou. Isso é... Eu vou deixar por enquanto... Aqui. Mas a mamãe vai arrumar o resto das coisas, né? Ai, meu Deus. Já, mãe. Você fez alguma coisa pra comer? Não, filha. Meu Deus. Gente, calma. Tô apertando aqui sem querer. Não tem nada pra... Tomar café da manhã. Vamos ter que comer uma fruta. Porque já que a gente compra essas coisas tudo... Um dia, né? Eu vou comer o apacaxi. E vocês dois comem essa fruta. Mas a gente... Claro que a gente vai comer com um cafezinho, né? Que não pode... Faltar. É mesmo, mãe. Um cafezinho. Mas com fruta, mãe. Coma primeiro o café, então. E... E... Depois a fruta. Mas eu sei que precisam comer. Tá bom, então, mãe. A gente... Pega a Nina. E João, seu copo tá lá atrás, hein? A Nina tem que segurar, porque... Colocar isso pra ali. Eita. Caiu atrás do negócio. Aqui tem outro. Deixa eu ver. Prontinho. Ops, 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 ops. Ai, meu Deus. Calma, gente. Pronto. Eita. Eita. Prontinho. Agora você tá aqui pra mim comer também, né? Que ninguém, né, mãe, merece ficar sem comer, né? É, filha. Ninguém merece. Eu vou até colocar aqui o meu. João. João, coloca o seu aqui na mesa. Ah, sabe que era pra tirar? Deixa eu colocar aqui o cafezinho pra mim e pra sua irmã. E pra você, deixa eu ver se tem um... Pra vocês, deixa eu ver se tem um... Um suquinho aqui, tá bom, mini filhas. Aqui tem a pateadeira. Aqui. Um suquinho de morango que vocês... Eita. Ai, já aqui esqueci que tem aqui no negócio. Vou colocar aqui. Prontinho. E... Vou beber uma aguinha também, que eu tô com muita sede. E depois a gente vai decorar a árvore de Natal. É, mãe. Vamos agora comer. Ai, meu, eu vou querer comer com uma colher. Ai, filha, eu peguei e fui com a mão mesmo, porque mamãe tá bem, é... A fechada. Tá bom, então, mãe. Eu vou comer aqui. Vou pegar com a mão, vou pegar com a mamãe. Aí eu peguei com a chupeta. Que nojo, eu quase comi com a chupeta. Eita. Chupeta ruim que não quer sair. Oxi. Eca, João. Colocou no meu prato. Que nojento. Agora eu fiz, nojento, é? É, claro que é, né, João? Terminei também, mãe. Prontinho. Coloco aqui. Eita, eu também quase comi na mão. Com a chupeta. E qual você, João? Prontinho. Prontinho. Vou esticar aqui essas louças. Filho, vai pra vocês até ver de casa. Mas, mãe, eu tô de férias. Ai, filha, desculpa, porque a mamãe tá muito, é... Muito, é... Como diz? Muito, é... Assim... Eu não sei muito falar, tá bom, filha? Mas, me desculpa. Tá bom, mãe, não tem problema. A gente vai pro nosso quarto. Bora, irmã. E aí, calma, gente. Eu e o João vamos ficar brincando. Esse eu... Não, Nina, esse é pra dormir. Não, João, vamos brincar com ele. Nina, é pra dormir. João, não, João. Vamos brincar com eles, não, João. Nina, é pra dormir. Você sabe. Não, não sei. Eu vou ficar com ele. Nina, pega esse e eu pego esse. João, chata, chato. O tubarão fica na lagoinha, porque o tubarão, ó, ele não tá na lagoinha. Ele tá no... Irmã, oi. Muda papai de parede? Não. Muda, por favor. Tá bom, vou ter que arrancar tudo. Primeiro, eu vou perguntar pra mamãe. Eu acho que ela não vai ter que arrancar papel de parede tudinho do chão. Mãe, os meus irmãos querem arrancar todo papel de parede tudinho do chão e colocar azul. Tá, que coisa é essa, gente? Onde se viu arrancar todo papel de parede? Fala pra eles que nem pensar. Que coisa. Fala pra eles que não é pra arrancar o papel de parede, senão eles vão ficar de cartigo. Onde se viu um negócio desse arrancar o papel de parede? todinho? Vai lá falar pra eles. Mas mãe, eles querem porque querem. Eles estão quase pra morrer, mano. Fala pra eles que não é pra arrancar e se eles arrancar eles vão apanhar. Tá bom, então... Onde se viu um negócio desse? Agora eu vi. Irmão, mamãe disse que não é pra arrancar porque se vocês arrancar vocês vão apanhar. Apanhar! Apanhar! Uhum. Não, não vão. Bora brincar assim mesmo, João. O João teve a ideia, hein? Vou tomar um banho. Ai, que delícia passar o chão cozinha. Prontinho. Terminei. Essa roupa aqui, ó. Eu vou deixar pra me vestir lá depois, às tardes. Eu vou vestir, eu acho que... Esta. É, pode ser esta. Prontinho. Pronto, mãe. Terminei de tomar meu banho. E agora a gente pode... Ai, calma. Irmão, vem escovar o dente. Aff. Fica entrando lá, aguenta a careca. Não vai cair, hein, já doidinha. Chegamos, irmã. Peguem aqui a escova de... Gente, ignora o barulho de... Se eu viro esses barulhos de carro passando, vocês se ignoram do tio, tá bom? Porque eles não me deixam em paz, só um minuto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau a árvore de natal uuuuh decorar a árvore de natal eu amo, eu amo, eu amo, eu quero, eu quero eu quero não, não, não porque senão a mamãe vai ficar vai, se vocês for assim a fechado a mamãe vai ficar brava com vocês e e não vai comprar e não vai deixar vocês é, mas é brincar, então a gente vai e primeiro tomar banho antes de decorar a árvore de natal ai, tá bom, tá bom passar aqui o sabonete de vocês pronto e passar o shampoo prontinho prontinho já 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 coisei foi ah não, nossa brincadeira não estraga eu não estraguei gente, ignora que sem querer eu apertei no sol eu não estraguei e agora vocês vão colocar essa roupa aqui João pra você ficar com a bonita prontinho peguem a chupeta e pronto mãe, já tei banhando meus irmãos oxe, nina quer dormir? não fiquem aí que eu já tei banho em vocês então fiquem aí sentadinhos ai, tô muito cansada filha meu Deus puta, parei demais mãe, eu vou separar aqui as coisas que a gente vai levar tá bom tá bom meu Deus gente, sou muito doida eu vou levar esse daqui pra decorar essa árvore que eu já separei então deixa eu ver as coisas que eu vou levar lá pra baixo essa rena essa meia calma aí tá bem eu sou só uma ai meu Deus calma, vou arrumar essas coisas gente prontinho gente, tô arrumando pela metade olha, ainda não arrumei tudo aqui fica os docinhos aqui o cachorrinho eu não arrumei gente, ainda quase nada essas coisas aqui eu vou levar lá pra baixo pra poder decorar lá embaixo né, gente ó essa mamãe vai levar o cachorrinho vai ficar ali dormindo, né essa a Nina essa o João essa mamãe e essa eu gente aqui, ó essa bicha esse negócio esse negócio aqui da cabeça eu vou deixar bem aqui e isso eu vou levar prontinho Nina vou pegar a Nina pegar a Nina aqui não, né gente prontinho já arrumei aqui aqui eu coloquei aqui a Hello Kitty aqui a Tuquinha e eu nem naquela hora eu nem fiz meu material nem estudei mas a gente vai decorar agora ai gente meu Deus que doidíssimo que foi o que aconteceu aqui, né nem sei o que aconteceu o que aconteceu e agora a gente vai lá embaixo decorar aqui em cima a gente vai decorar também bora decorar a cor aqui em cima, gente não não vamos decorar a cor não a gente pode decorar em outro vídeo eu acho se vocês quiserem né escreve aqui nos comentários gente é pra onde vocês querem que eles viajam no Natal gente vocês querem que eles viajam pra neve ou que eles vão pra praia ou que eles vão pra casa da avó ou gente vocês querem que ele fique em uma casa assim totalmente decorada de Natal tá vendo gente olha aqui como é que tá tudo coisado gente eu vou aqui embaixo é primeiro fazer né e depois quando tiver a árvore eles fazem o negócio deles as as crianças aqui já chegaram né gente e olha como é que tá tem graça gente porque a gente moto aqui ó passando aqui na frente aqui tem algumas coisas aqui eu vou deixar a família aqui gente sentadinha e vou mostrar algumas coisas aqui gente que tem calma aí prontinho vou mostrar aqui bem aqui tem esse boneco de neve isso aqui em cima aqui em cima bem aqui gente não é nada de Natal é tudo da deixa minha mãe manda mensagem calma aí minha mãe gente voltei aqui gente voltei aqui pra vocês então olha aqui é um negócio aqui aí bem aqui tem um reloginho aí bem aqui tem essas fotinhas olha que fofa aí bem aqui tem esse negócio pra sentar aqui a mochilinha dela ela tem duas mochilas gente aqui é um negocinho aqui é um negócio de maquiagem aqui tem o tapetinho e vocês vão ver naquela hora o resto filha bora logo vem ai mãe bora logo decorar né eu quero decorar as meias eu também Nina ah não João eu vou decorar essas duas não João bora trocar ah Nina eu não quero trocar mas tudo bem vou colocar essa e essa agora você Nina eu vou colocar essa e essa prontinho criança tá tudo arrumadinho agora a gente vai decorar as árvores primeiro mãe eu vou decorar aqui a casa né calma esse aqui eu acho que esse aqui eu acho que esse aqui eu vou colocar aqui olha isso aqui eu acho que ficou bonito né mãe tem mais coisas aqui vou decorar isso aqui em cima isso aqui em cima não aqui no cantinho esse negocinho esse negocinho aqui eu acho que eu vou colocar bem aqui em cima da mesa essa afirma meu quarto tá assim ouro né sim eita gente tô suando aqui gente então eita calor pronto aquela lá gente que a agora acabou de fazer essa é da mãe ó vai ficar no quarto da mãe prontinho eu acho que eu vou colocar mais coisinha tá mamãe mãe me dá aqui essa bolinha prontinho então a senhora tá bem decoradinho eu vou deixar bem aqui ó eu acho ficou bem bonito ah não acho que eu vou deixar esse bem aqui ó calma aí assim ficou bem bonitinho e esse eu vou trazer pra cá pra sala esse que eu acho que eu vou colocar bem aqui no canto mãe olha como é que tá ficando mais outra árvore mãe eu pensei ia ser pra sala filha ai meu deus mãe gente do céu outra árvore tá bom mãe essa é pra sala então eu vou decorar ela aqui vou decorar ela aqui mãe tem um lacinho pra mim colocar no topo dela ai mãe essa daqui também é mais pra ter coral qual que vocês querem chocar fora pode ser essa dali ó então a gente coloca essa daqui ó mas o ruim é que essa daqui não fica é coisadinha prontinho dá como decorar a árvore com isso a gente vai brincar né Nina aham é isso aqui eu vou puxar pra cá isso eu vou colocar bem aqui essa em cima da mesa e essa aqui eu vou decorar é a árvore prontinho olha tem mais outra qual que vocês querem tirar tira a dele tudinha ah não Nina essa aqui é minha aqui eu vou chegar esse aqui fora prontinho tá ficando lindo já liguei aqui a árvore tá né prontinho por enquanto minha árvore vai ficar ali mãe tá bom filha deixa sua árvore aqui agora eu vou recher a minha árvore e a menina vamos recher a nossa essa é a de vocês tá bom então vamos recher a nossa vem João mãe cadê a a nossa outra caixa a caixa de decorar a árvore grande daqui a pouco eu vou lá pegar tá bom crianças então decorem a de vocês tá João vamos colocar essa olha Nina que bonita essas agora essa daqui eu acho que eu vou colocar aqui mas a daqui é da árvore grande não cabe na nossa a nossa tem três bolinhas porque o resto é tudo grande né mãe sim filha mas qualquer coisa pode ir lá pra sua irmã irmã dá um pouco pra gente por favor vou dar a de morango e a gente aqui tá bom ela tem a de morango olha que linda tá ficando irmã essa é grande pra nossa essa cabe não fica feio irmã eu não tenho ah tá bom então o morango salvou a nossa vida vamos colocar no topo o João aqui pronto mãe a nossa já tá pronta olha que lindo vamos deixar bem aqui no meio eu vou ficar aqui no canto com o meu que eu quero o cocô e eu vou ficar aqui no canto com isso daqui e eu vou decorar agora a minha vou decorar aqui a minha olha cada cada bonito hein que a minha tem a minha eu acho que vai ser a mais bonita eu vou deixar a estrela aqui no topo essa não presta na minha porque uau essa aqui essa aqui essa aqui é vários bonecos é vários negocinhos da da hello kitty tem todos tem todos os amiguinhos dela olha que bonito tá ficando a minha a fritina essa reloquete vou puxar pra cá o lacinho vou deixar ali prontinho mãe olha como é que ficou minha árvore já tal ficou muito bonita filha olha que linda ficou bonita mesmo mãe eu vou deixar uma caixa aqui pra mim levar por meio foi o chamado dos meus irmãos por que vocês estão tristes irmão é porque a gente queria o seu porque o seu é muito bonito não precisam o meu o meu o ai gente eu vou logo colocar aqui no elevador pra gente levar e mãe vai logo pegar a outra caixa pra gente poder decorar tá bom pronto agora eu vou pegar aqui a minha árvore ficou bem bonitinha eu gostei até a tela ficou bem bonitinha deixa eu colocar aqui já que as crianças querem porque querem decorar delas muito eu vou dar uma pra elas pra elas não ficarem tão tristes e vou pegar o resto daqui a pouco vou lá levar pra elas crianças eu vou dar algumas pra vocês ai filha eu te dei aí chapetequinha né já e ficou bem bonita nossa eu fiquei muito feliz vem aqui ficam aqui sentadinho pra gente decorar a outra filha pega essa daqui tá bom eu vou lá pegar a outra cadê aqui pronto deixa aqui nina pega o seu pega o seu deixa aqui no chão filha deixa aqui eu vou deixar aqui agora vamos decorar sim peguem a chupetinha de vocês descem e vamos decorar a árvore Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe, cadê o laço? Aqui, filha. Mamãe achou o laço. Eu vou colocar encatado bem ali do lado. Precisa ficar. Calma. Primeiro eu vou colocar. Filha, oi mãe, não tá dando, princesa. E agora, mamãe? Não tem problema. Só tirar essa árvore e colocar aqui, ó. Bem aqui que tá com umas coisinhas. E essa árvore deixar bem aqui. Não, 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 não. Vou deixar essa árvore bem pra aqui. Aqui, olha. Olha que fofinha que ficou. Isso vai ficar bem aqui. E isso aqui vai ficar aqui. E isso aqui vai ficar... Aqui pode ser. Crianças, pega o brinquedo de vocês. Prontinho. Podem trajar aqui os brinquedos de vocês. Meu Deus, que suada, né, gente? Ignora, por favor, tá suada. Porque é uma suada atrás da outra. Tá bom? Muita suada. Aqui ignora, tá bom, gente? Por favorzinho, por favorzinho. Mãe, eu amei. Gente, calma. Que bem aqui, gente, tem tipo um CDzinho. E eu quero colocar, mas eu não sei aonde que o CD tá. Aqui, gente, ele tá bem aqui, ó. E olha, vamos... É tipo uma dancinha, gente. É tipo um jogo, gente. Que a gente fica... É... 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 Imitando as pessoas. Eu esqueci o nome desse jogo. Turururu. Ele tá com o cara assim. Então, agora eu vou fazer. Arigatou. Dez, um, e dois. Do, do, do. Arigatou. Filha, você fica muito engraçada. Fica mesmo. Arigatou. Eu fiquei muito engraçada. Gente, enquanto eu clico na televisão, o CD aparece aqui no chão, olha. Ai, mamãe, eu fiquei muito engraçada. Não fiquei? Ficou, filha. A gente tem aqui embaixo que eu vou colocar todos os CDs. Tô esperando. Prontinho. Prontinho. Vou colocar aqui. Prontinho. Ai, mamãe, ficou muito engraçado mesmo. Agora, filha, um pouco. Bora pra lá que tá um frio aqui. Ai, mãe. Ai, tá frio. Aqui, mãe, eu tenho isso daqui, que pode esfriar. Ih, esfriou. Ai, isso é muito bom, filha. Veio na... Gente, eu vou mostrar pra vocês o que veio. Veio essa maquininha. E isso daqui. Gente, esse eu vou mostrar no outro vídeo, tá bom? Pra vocês. Então, se vocês querem ver, vão lá, gente, que vai sair depois desse vídeo. Ah, e até que fica, gente, já fez tudo. Gente, e se você gostou delas fazendo... Delas, é... Coisando a casa, deixe seu like, inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Tchau. Fui. Vamos lá ver o vídeo delas, lá mostrando o que fez.